Pessoal, um aviso rápido aqui antes do vídeo, seguinte, brindes estão sendo entregues aí, beleza, está rolando a nova remessa e veio bastante coisa já, cara, estou comprando hoje, eu comprei R$ 2.000 de skins agora, vou comprar mais R$ 2.500 daqui a pouco vou renovando a nova remessa aí, beleza, vou comprar na segunda Steam também, então estou comprando muitas skins e eu vou já, esse mês eu vou deixar a skin já para entregar pelo menos uns 3, 4 meses aí para vocês para a gente conseguir acelerar as entregas, está tendo bastante formulário, então eu vou tentar deixar um R$ 1.000 estoque bem grande para a gente conseguir sempre estar acelerando, beleza, então fica de olho aí, mano utiliza código amigo, faz formulário aí, se não recebeu ainda, está com brinde atrasado, mas peço desculpa teve muitos formulários errados e cola lá no Discord, manda uma mensagem no Discord ou aqui no vídeo aqui de preferência no Discord ou na Steam que eu vou te responder, a gente vê o que aconteceu com o formulário para você já estar recebendo, beleza, é isso, então valeu. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar entrar com um dolinho ali e sair com R$ 1.000, cara, então o Insane.gg é o site perfeito para você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de R$ 10 no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá, para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Bom dia, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, mano. Seguinte, guys, estou aqui mais um dia. Como eu falei para vocês, logo após a Black Friday, terei alguns vídeos especiais aí. E eu vou fazer aí para vocês em três partes aí, beleza? Uma doação para vocês aí. Como vai funcionar, pessoal? Eu vou estar doando para vocês 100, 200 e 500 dólares esse mês. Fora brinde, fora tudo aí que a gente já sorteia. Esse mês vai ter doação via formulário de saldo no CSGONET pra vocês, beleza? Como vai funcionar, mano? É o seguinte, para quem já participou das doações, sabem como que é. Um boleto por conta, beleza? Não faz mais de um boleto, não faz mais de um formulário por na sua conta, porque senão você não vai ganhar, tá? A gente vai, vou estar verificando aí o pessoal que vai estar ajudando a pagar os boletos aí. Porque eu vou pagar alguém para me ajudar a pagar os boletos, porque não dá para digitar 100 vezes o boleto ali no PicPay, no Santander da vida que bloqueia. Então eu sempre pago alguém para me ajudar, dessa vez acho que vai ser o Biel. E seguinte, manos, o que eu preciso, ó. Primeiro de tudo, claro que vocês vão vir aqui no CSGONET, colocar o código amigo. E vão colocar aqui um dólar, beleza? Fez um dólar? Vai gerar o boleto, tudo certinho. Gerou o boleto aí? Para quem não sabe, clica aqui em boleto, gera o boleto. Assim que você gerar o boleto, você vai vir nesse formulário que vai estar no comentário. Fixado, beleza? Pegou esse formulário que está no comentário fixado? Você preenche exatamente com o seu e-mail. Seu trade URL, para quem não sabe onde fica o trade URL aqui, ó. Vem na sua Steam. Inventário. Proposta de troca. Quem pode me enviar proposta de troca. Seu link do perfil do CSGONET. Onde fica isso? Depois que você logou no CSGONET, clica aqui no seu nome e vai aparecer aqui esse link aqui em cima. Esse é o seu link do CSGONET. Beleza? Então você coloca ele aqui também. Print que gerou com o código amigo. Como funciona isso daqui? Depois de você gerar o boleto, você vai vir aqui, ó. Histórico de pagamento. Vai aparecer que você gerou um boleto aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem algum aqui, por exemplo, que eu sempre gero para mostrar. Vai aparecer aqui, ó. Que você gerou um boleto com o código amigo e ele está não pago ou está pendente. Beleza? Então é disso daqui que você vai precisar colocar print ali primeiro. Beleza? Aqui mostrando que você realmente gerou com o código amigo. Lembrando, não tenta passar fake, pessoal. Estou fazendo a doação para ajudar vocês. Preciso que seja com o código amigo. Beleza? Tem gente toda vez que tenta usar o código de outros youtubers passando fake. Não sei para quê. Já toda na doação. O cara vai ganhar brinde. E ainda o cara mete o louco. Entendeu? Então, mano. É o seguinte. Fez isso daqui. Tirou a print. Só colocar aqui no formulário. Beleza? E a print do código de barra legível. Para quem não sabe, isso é um código de barra. Está pessoal? Existem dois tipos de código de barra. Esse daqui, ó. Eu preciso de uma print desse daqui legível para mim não ter que digitar. Ficar digitando ali vários e vários números. Beleza? Você vai colocar aqui. Caso o seu boleto seja pelo computador, você pode copiar esse daqui também e me mandar aqui para o último caso. Se eu não conseguir escanear, eu vou ter que digitar. Mas, por favor, de preferência, coloque isso daqui, ó. Eu vou dar preferência. Vamos dizer que tem 110 boletos ali. 110 formulário bateu. Eu vou dar preferência para os 100 primeiro que tiver isso daqui. Beleza? Então, coloque uma print com uma qualidade boa. Tira uma foto da tela com o celular. Tira uma foto, uma print do celular. Mas, coloque uma qualidade boa para a gente estar podendo pagar aí o mais rápido possível. Então, pessoal. Essa doação aqui de hoje, dia 29, vai ser paga amanhã. Beleza? Tomara que até amanhã já frente sem formulários. Já vai ser paga de hoje para amanhã. Beleza? Ah, onde vai estar a comprovação que você pagou? Pessoal, toda a comprovação, toda a comprovação aqui de brindes e de doação do canal fica aqui, ó. Vem aqui, ó. Clica aqui no Discord, Panão TV. Vem aqui. Comprovação de entregas. Piques de entregas. Vai estar no boleto comprovante aqui. Beleza? Vai estar tudo aqui. De doação aos 100 boletos. Beleza? Pode verificar lá. E seguinte, manos. Ah, nunca depositei. Posso participar? Pode participar. Já depositei. Posso participar? Pode participar. Posso fazer mais de uma vez? Uma vez por conta. Tudo bem? Então, não tenta gerar 2, 3 boletos para me dar uma conta e colocar porque eu vou verificar. Pessoal, o seguinte. A próxima doação será de 200 dólares, da mesma forma. Beleza? Ou vai ser 2 dólares para 100 pessoas, ou 1 dólar para 200 pessoas. Comenta aí o que vocês acham melhor. E vai ter a última de 500 dólares, que vai ser 10 dólares para 50 pessoas aí. Também vai ser agora... Não vai ser nesse mês. Vai ser agora nesse próximo mês. Lá pelo dia 10. Então, fiquem de olhos aí. Esse mês está especial para vocês. Vai ter bastante sorteio aí. Bastante brinde. Ah, então eu vou gerar com seu código, eu posso ganhar brinde? Não, mano. Você já está ganhando 1 dólar de graça. Mas, os 100 pessoas que conseguirem participar desse daqui vão estar concorrendo aí a 50 dólares via boleto no CC Bonet. Sim. No dia que eu for entregar, fizer a última entrega, eu vou furtirar uma pessoa aleatória daqui. Vou depositar 50 dólares na sua conta e vou gravar um vídeo na sua conta, aprofitando com os 50 dólares. Ou tentando profitar. Beleza? Então, é isso, gays. Basicamente isso, doação aí para vocês. Formulário está no comentário fixado. O CC Bonet aí está top, mano. Uma doaçãozinha bem top para vocês. Sem dólinha aí, ó. Não é nada ruim, beleza? Então, é isso, manos. Valeu. Falou. Fui.